Olá, meus caros! Vamos conversar um pouquinho sobre a questão das verbas trabalhistas e sobre a incidência de imposto de renda, de fundo de garantia e de INSS sobre essas verbas. Antes de prosseguir, deixa eu só fazer um convite para você. Se inscreve no nosso canal do YouTube. O Vitor vai pôr aqui o link que leva. Se você não tiver já na nossa página do YouTube, clica aqui que você vai diretamente para a página do nosso canal lá no YouTube e aí você pode se inscrever, porque toda vez que a gente publica um vídeo novo e nós publicamos bastante vídeo, você é avisado e pode acompanhar, tá bom? Então se inscreve aí para acompanhar. No vídeo de hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre quando numa determinada verba trabalhista incide INSS, incide imposto de renda, e incide fundo de garantia. Antes de avançar na conversa, eu já vou te dizer já. São muitas verbas trabalhistas, muitos tipos. Quando a gente fala de verbas trabalhistas, por exemplo, salário é um tipo de verba trabalhista. Hora extra é outro tipo de verba trabalhista. PLR, participação nos lucros e resultados, é outro tipo de verba trabalhista. Férias, mais um. O abono pecuniário de férias é mais um. Um terço das férias é outro tipo de verba trabalhista. Décimo terceiro é mais uma verba. Enfim, tem um monte lá de verbas trabalhistas. Eu passaria aqui um longo tempo e ia ficar te cansando se eu ficasse um por um citando todos os tipos de verbas trabalhistas e dizendo se há ou não incidência de INSS, de fundo de garantia e de imposto de renda. Então nós fizemos assim. Eu montei uma tabela que o Vitor publicou para nós. Está aqui o link. Está em sevilha.com.br barra verbas trabalhistas incidência. Tudo junto, tá bom? Não tem separação entre as palavras. Sevilha.com.br barra verbas trabalhistas incidência. Nessa tabela que você vai poder baixar nesse link, você vai ver que a gente vai relacionando cada uma das verbas trabalhistas e aí vai dizendo se incide ou não INSS, se incide ou não fundo de garantia e se incide ou não o imposto de renda retido na fonte. E aí você vai perceber que para as verbas que são remuneração, o raciocínio mais ou menos global é esse, tá bom? Para as verbas que são remuneração do trabalho, sempre incide INSS, sempre incide fundo de garantia, sempre incide imposto de renda na fonte. E para as verbas que são indenizatórias ou premiadoras, que são prêmios dentro de regras que estão explicadas naquela tabela, não fique achando que todo prêmio é assim não, mas para as verbas que são prêmios ou que são indenizações ou que são incentivos e que estão explicadas detalhadamente naquele link sevilha.com.br barra verbas trabalhistas incidência, essas verbas não têm incidência de INSS, de fundo de garantia e de imposto de renda na fonte. Como eu disse, a tabela é grande, acho que o melhor jeito é você ir até lá e dar uma olhada, tá bom? Então clica no link, pega a tabela, dá uma olhadinha para você entender. É claro, você que é cliente aqui da Sevilha Contabilidade, nós já tomamos os cuidados necessários quando fazemos sua folha de pagamento para determinar as incidências ou não de cada um dos itens, então isso já está cuidado na sua folha, tá bom? Muito obrigado pela audiência. Sevilha Contabilidade, nós vendemos tranquilidade.